Olá pessoal, bem vindos ao meu canal, bem vindos a mais um vídeo, hoje vou trazer aqui mais um produto que eu adquiri, simplesmente vou passar este conhecimento para quem quiser, quem estiver interessado à procura deste tipo de coisas e vou pesquisar, aqui tem o meu vídeo como funciona este tipo de coisas que eu vou postando. E hoje vou trazer aqui um carregador de baterias da Samsung Note, eu não sei se dá para mais outro tipo de baterias, não sei se os outros telemóveis da Samsung que são todas universais, tipo como o telefone da Nokia, praticamente as baterias são todas do mesmo size, mas este eu comprei para a Samsung Note, é um carregador, como vocês podem ver aqui está o carregador, aqui é praticamente um pouquinho maior que a bateria e traz aqui um cabo que dá para vocês carregarem este aparelho numa ficha do USB, não traz a socazinha, a soca vocês podem usar a mesma do telefone e pronto, eu vou mostrar como é que isto funciona e como é que isto é e para quem anda à procura assim como eu e aqui tem mais um sistema de de quem lá está mais uma vez para quem descarrega muito as baterias ou usar vídeos quando vai estar viajar ou assim, aqui está mais uma uma das soluções que vocês podem ajudar e muito ou para quem joga Pokémon com o Note, aqui está mais uma solução, se não quiser andar com carregadores portáteis atrás de vocês, podem sempre andar com uma bateria suplente, como vocês podem ver aqui, esta é a minha segunda bateria, eu tenho um Samsung Note, esta é a minha segunda bateria e eu tenho sempre carregada e anda comigo no carro ou quando vou para algum lado, se eu sei que vou usar muito o meu telefone, tenho aqui uma solução bastante agradável e bastante barata, bastante barata, que vocês podem usar este sistema. Bem, para quem não conhece este material, vocês podem ver, para quem anda à procura, este tipo de coisas aqui, vou vos mostrar então como isto é, como isto funciona, vocês podem ver, não traz bateria suplente, é só a caixa, é só a caixa, então, Estou aqui a tentar vos mostrar, mas a montada móvel não está a deixar focar muito perto. Depois quando estiverem à procura basta pôr só carregador de baterias para o telefone que querem, e vão encontrar muitos tipos de carregadores como este, este é para o Note, mas vocês podem procurar para outro tipo de telemóveis qualquer, Nokia, LG, Sony, Para todo tipo de telefones vocês deverão encontrar este tipo de material, como vocês podem ver é a caixinha, vocês só tem que pôr a bateria dentro, só tem que conectar este cabo aqui, A soca da ficha que vocês usam para carregar o telefone, e pronto, e deixá-lo estar à carga, aparece aqui uma luzinha vermelha, quer dizer que a bateria está descarregada, só quando passar à luz verde é quando vos mostra que a bateria está carregada. E pronto, eu tenho aqui uma bateria, mas eu comprei a parte, não bem com a caixinha, é só a caixa, e pronto, foi mais um sistema que eu utilizei, uma vez mais, porque eu sou jogador de Pokémon GO, E foi uma das soluções que eu encontrei para poder estar mais umas horas na rua a jogar o meu Pokémon GO. E pronto, espero que tenham gostado do vídeo que vos trouxe, de vos dar a conhecer o produto, e pronto, não se esqueçam de se inscrever no meu canal, e deixem um like que é muito importante. E aí